O Jonas está, ele próprio quer, ir àquilo que é o nível que ele tem, a qualidade e o rendimento que ele tem. Ainda não teve esta época, não teve esta época no sentido da regularidade, comparativamente com os números das duas épocas anteriores, e portanto nós queremos que ele regresse. Acho que ainda tem, vai muito a tempo de contribuir com a sua qualidade para a nossa equipe. Agora espero que as dificuldades, os problemas que têm a vir, com respeito às lesões que terminem, porque já nos sentimos também todos para trabalhar e eu poder julgar aquilo que eles têm.